Meire morre, Huberto aceita a buba do jeito que é e conta um segredo. Tudo acontece quando Huberto vai até o hospital, visita Meire que está muito deprimida e ela diz, a buba veio aqui. Huberto diz, não conheço nenhuma buba. Quem é buba? Meire diz, a nossa filha. O ex-Bernardo. Antes de morrer, preciso que você perdoe, que você faça as pazes com a buba, que você faça as pazes com a Bernadette. É assim que ela quer ser chamada e você vai ter que respeitar. Você me promete? Huberto diz, eu... Eu prometo. Eu vou deixar o meu preconceito de lado. Meire diz, agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer tranquila. Te amo muito. Ele diz, não vá. Não vá. E ela morre. E depois do enterro, ele chama a buba para conversar e buba diz, primeiramente eu queria dizer pai, que eu não tenho culpa da morte da mamãe. Huberto diz, eu sei, minha filha. Eu sei, buba. Eu... Eu não sei como te aceitar assim do jeito que você é. Porque é muito novo para mim. Mas eu não tenho que aceitar em nada. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar as suas escolhas. E o que eu vou fazer nesse exato momento? Minha filha. Buba chora e diz, Senhor... O senhor está dizendo que me aceita? Huberto diz, Sim, minha filha. Eu te aceito. Do jeito que você é. Você é tão linda. A minha filha que Deus me deu. Buba diz, Eu te amo, pai. Eu te amo muito. Huberto fala, Eu também te amo, minha filha. E eu desejo, Do fundo do meu coração, Que você seja muito feliz Com o Augusto. Ele se abraça. Eu te amo, meu coração, Eu te amo, minha filha. Eu te amo, meus filha. Eu te amo. Eu te amo, minha filha. Eu te amo, minha filha.